Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Menino Feio. Essa semana eu tava olhando aqui nos comentários e uma pessoa perguntou Tom Roseno, por que seu apelido é Menino Feio, hein? Eu pensei um pouquinho assim. Não sei, cara. Eu acho que é porque a minha cara é do Brad Pitt. Mas eu não só tenho esse apelido de Menino Feio. Lá em Aracaju, por exemplo, eu tinha um apelido que era mais característico ainda do que Menino Feio. O pessoal me chamava de nem chove, nem molha. Só venta. Mas hoje eu tô aqui pra te dar umas dicas muito importantes, cara. Como não ser um tabarelo numa viagem do Nordeste pra São Paulo? Porque tu não sabe, né? A pessoa que viveu a vida toda no Nordeste, que dificilmente sai pra cidade grande assim, ele é um meio tabarelo. Meu sonho era morar em São Paulo. E depois que eu fiquei desempregado, que eu tava lá em Maceió, morei seis anos em Maceió, fiquei desempregado e voltei pra Aracaju novamente. Comecei a procurar emprego e nada de aparecer emprego. Então eu pensei, é a única solução que eu tenho é ir pra São Paulo. Mas aquele negócio de tabarelo que fica muito apegado às coisas, que não gosta de deixar as coisas em casa, quer levar tudo que tem dentro do avião, inclusive se ele puder levar a casa dentro do avião ele leva. E eu pensei, tava com aquele espírito ainda, de trazer tudo que eu tinha lá pra cá. Eu peguei meu computador, desmontei ele todo. Não tá ali meu computador ainda? Ali. Foi o que eu fiz. Tirei o gabinete, desmontei as peças tudinho, separei tudo, coloquei junto dentro da minha mochilinha. Mas eu pensei, quando eu chegar lá, que eu for montar tudo de novo, eu vou precisar das ferramentas. Olha a loucura na minha cabeça. Aí eu peguei, eu tenho duas caixas de ferramentas. Uma ferramenta pra computador, e eu também tinha uma caixa de ferramentas. Tinha tudo, tinha as caixas de ferramentas completas. Peguei uma mala, inclusive tá até ali a mala. Tá uma bagunça, a mala. A mala ainda tem até a etiquetazinha do aeroporto. Aí eu peguei a mala e empurrei coisa, empurrei roupa. Aí eu peguei a minha mochila e fui enturando de coisa. Aí coloquei as peças do computador, enrolei num plástico, coloquei as peças do computador. E peguei essas caixas de ferramentas, coloquei junto também. Depois peguei as minhas cuecas tudinho e enrolei assim, coloquei as peças enroladas na cueca. Olha a minha ideia. Por que eu fui enrolar nas minhas cuecas? Por que eu não coloquei nas camisas? Por que eu não coloquei no meio das calças? Por que eu não coloquei, sei lá, num lençol, que eu trouxe até lençol também? Não. Eu, com a minha esperteza toda, eu peguei, enrolei tudo nas cuecas e coloquei tudo. A bolsa-chefe ficou bem assim. Aí eu despachei a mala, né? Pra ir pra um avião, com uma mochila, eu vou levar ela aqui. Nem colocava nas costas de tão pesada que tava. E além do mais, todo o equipamento, as câmeras, tava tudo dentro da mochila. Até o celular tava dentro da mochila. Quando chegou lá, aquela fila de gente. E eu aqui, com aquela mochila pesada, segurando ela aqui. E aquele monte de gente, todo mundo ali na fila esperando. E eu ali na fila também. Aí quando chegou lá na frente, aí tinha uma cancelinha, sei lá como é o nome daquilo. Um negócio assim que vai identificando as paradas lá pra ver se tem ferro, se tem arma, essas coisas. Aí, eita, detectou alguma coisa. Aí eu falei, pii, pii, pii. Aí mandava abrir a mala. Quando eu vi a pessoa abrir a mala ali, eu já fiquei... Já lembrei, poxa, se é que eles vão achar. E já fiquei preocupado. E dito e feito, na hora que a minha bolsinha passou lápis, parou, ele me chamou, hein? Tudo bem, eu achei que ele ia pedir pra mim abrir no local lá escondido. Não. Na frente de todo mundo, assim, um balcão. Um balcão que fica assim na frente. Aí fica um homem e uma mulher aqui. Os dois olhando pra mim. Manda eu abrir. Eles não tocam na mochila. Eles mandam você abrir a mochila e você tirar tudo. Todo mundo lá na fila, assim, ó. Esperando. Qual a situação? Aí eu vai, eu pego a cueca aqui. Não tinha onde esconder. Não tinha nada. Não tinha parede. Não tinha vidro, não tinha espelho, não tinha lençol, cortina, não tinha nada. Era só você abrir e jogar em cima da esteira, que a esteira para, né? E jogar em cima da esteira assim. Todo mundo tem que ficar lá esperando e vendo. E todo mundo lá esperando assim, né? E eu nem olhava na cara da pessoa porque eu já tava preocupado. Meu Deus, essas pessoas aí vão começar a me xingar. Aí eu tiro uma cueca, tiro a duas, tiro a três, tiro a quatro. Eu tinha muita cueca. Eu tinha umas quinze cuecas, mais ou menos. E eu peguei, enrolei realmente. Peguei as câmeras, enrolei na cueca. Três ou quatro câmeras, tá linda. Então, eu enrolei tudo as câmeras. Tive que tirar um por um. Ele mandou separar coisa por coisa. Separar cueca por cueca. Camisa que tinha camisa também. As câmeras ele pegou e colocou aqui. Mandou abrir a caixa de ferramenta. Abri a caixa de ferramenta. Mandou tirar uma por uma. Abri essa aqui. Conferiu tudo. Aí depois que ele conferiu tudo, ele disse agora feche tudo. Coloca na mochila e a mochila não vai com você. A mochila vai ter que despachar. Eu podia tirar o celular. Só que eu esqueci de tirar o celular. Então, ele pegou e mandou fechar tudo. Eu fechei tudo. E esqueci que o celular também estava lá dentro. E foi tudo. Eu fiquei sem nada no avião. Não terei foto. Não fiz filmagem. Eu já estava preparado com as câmeras tudo para fazer filmagem. Quando eu subisse. Aquele negócio bonito que eu sobo no aeroporto de Aracaju. Que era o aeroporto de Aracaju. Quando o avião sai. Ele sai em direção ao mar. Faz uma volta. Aí fica bem bonito. Porque ele pega toda a cidade. Perde tudo. Não filmei nada. Para deixar de ser tabaréu. Quando você vai viajar. Para que você levar a sua casa inteira dentro das maras? Não. Você vai viajar. Viaja só você. Com a roupa. E pronto. Mas não. O pessoal lá no Nordeste. Não tem jeito. Quando eu falo no Nordeste. É interessante. Porque uma pessoa chegou no meu comentário. Esse dia. E falou bem assim. O que você fala? 18. 18. 8. 8. O sotaque de Sergipe é assim mesmo. O sotaque de Sergipe tem esse T. Então ele fala 18. 8. Um monte de gente fica lá comentando. Quando eu falo. Por causa desse T. Que tem. T. 18. 8. Eu tento mudar isso aí. Mas eu não consigo. Então já que eu não consigo. Deixo mesmo no meu sotaque. Tá bom demais. Depois eu vou fazer um vídeo com a minha prima. Vocês vão ver como é o sotaque Sergipano. Sergipaneis. A diferença que tem no Sergipaneis. O baiano. O pernambucano. O paulista. O carioca. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixe o like aqui embaixo. E ativa o sininho para receber a notificação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Fique na paz. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.